Salve Gordinhos e Gordinhas da Fabriciola, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo! É, o Natal já se foi. É, mas faltam só alguns dias até o Natal que vem, né? Só apenas 363 dias? Vamos quase lá. Mas antes, por favor, já deixa aquele like, compartilha e comenta aqui a hashtag Gordinha. É óbvio! Hashtag Feliz 2018. Sim, porque esse vídeo tá saindo antes do Réveillon aí pra vocês, então já fica aqui nossos Feliz Ano Novo, Feliz 2018, feliz tudo de bom pro ano que vem. Isso mesmo. Tá bom? Então deixa aí nos comentários, também se inscreva no botãozinho vermelho e assina o sininho, né? Isso. Pra ajudar nós aí e também tá aparecendo nas redes sociais e os links estão na descrição, a gente faz lives frequentemente ou no Facebook ou no Instagram. Aliás, ontem a gente fez uma. Exato. Aliás, duas, uma em cada rede social. Exatamente. E você perdeu, provavelmente. É o seguinte, o presente que eu falei de quem viu o último vídeo do Natal, sabia que ia chegar algo atrasado pra Gordinha dos presentes que eu comprei. Hum? Mas antes da gente ir pra casa, porque já chegou. É! Já chegou, chegou ontem e aí eu não abri. Eu falei, não, a gente vai gravar pra amanhã que a gente vai gravar amanhã. É, tem que abrir. Certo? Eu quero abrir já. E é o seguinte, a gente tá indo antes no Starbucks, porque a Gordinha quer provar o novo café do inverno que saiu. Sim, eu não lembro o nome, vou falar pra vocês quando chegamos lá, quando eu ver o nome, mas eu vi no Instagram do Starbucks que tem meu novo café. E quando eu vi hoje de manhã, tava vendo o Instagram e tomando o meu café, eu vi o... Caraca, mano! E eu tive que falar pra ele imitamente, porque eu tenho que tomar esse café. E aí chegando em casa, nós iremos mostrar qual é o presente dela. Chegou atrasado, eu queria que tivesse chegado antes, mas... Eu gosto assim, sabe por quê? É que veio de bem longe. Eu gosto dessa coisa de, tipo, estender o Natal, sabe? Tipo, você tem a véspera com as meias natalistas, depois você tem um dia. E depois, mais um presentinho e outro dia depois. Eu acho isso muito divertido. Assim eu tenho um Natal de, tipo, seis dias, sabe? Entendi. Então simbora pro Starbucks, é nóis! Meus amigos... Nem tá frio, né, Gordinha? Uh! Minha galera, acho que deve estar uns menos quatro, menos cinco ou menos seis, por aí. É, tava menos seis quando saímos de casa, mas já faz um tempão, então... Sim. Provavelmente tá, tipo, menos cinco, por aí, né? E a Gordinha tá andando a pé aqui, porque não tem caminho até o Starbucks. A distância é curta, então dá. Pra andar. É... Já estamos aqui. Então a gente vai comprar o café. Exato. E a Gordinha vai falar a experiência dela com esse café novo, que se chama... Eu lembro. É. Tem que ver. E depois diz que é... Cafelotrota. Né? Uma amante de café. Depois ela fala que é amante de café, não sabe nem o nome de café? Ah, você acha que café é café, né? A Gordinha já comprou aqui. E qual que é o nome mesmo? Ah, em inglês é Black and White Mocha, que basicamente é algo assim, mocha... Ah... Café de mocha preto e branco, né? Um café preto e branco, porque tem chocolate branco e chocolate, não sei se é o leite ou meio amargo. Você tem a fotinha, né? Sim. Não, calma. A gente vai por aqui pra vocês verem o que que é. Ah, tá. A gente põe na tela aí pra vocês verem como é que é o café e prova aí. Isso. Isso. Desculpa tá tremendo a câmera, galera, porque a mesa tá meio bamba mesmo. Hummm. E aí? Bom. O que que ele lembra aí que você tava falando? Então, pra mim, ah, é igual o café tuxedo latte que tinha no ano passado. Hummm. Que era basicamente a mesma coisa, né? Ah, chocolate branco, chocolate ao leite, café... É meio amargo. É meio amargo. Acho que é mais amargo assim. Tem um leve doce amargo junto. É, acho que esse ano o sabor ficou mais complexo. Assim, menos simples. A gente comprou o maior pra gordinha, né? E porque eu ia provar só um pouquinho, não posso tá tomando muito. É, custou quase seis dólares. Foi cinco e quarenta e cinco. Cinco e cinquenta e cinco. Uma coisa assim. Olha, eu vou ser honesta. Você não vai tomar muito. Não por causa da sua dieta. E sim, que esse café é meu. Ah, entendi. Você não dá isso? Na moral, seis... Menos seis graus lá fora. Pois é. Sabe algum dica? Aqui, bem em cima, onde tem a coluna. Ali, até a cabeça, arrepia tudo. Não é mesmo? A sua bundica mesmo tá arrepiada? Ah, a sua não arrepiou no menos seis graus lá fora depois que a gente tomou o café. Não. Nada? Não. Claro que não. Esperou o quê? Então, amor, tá na hora, né? Do quê? Hoje é dia vinte e sete. Você tá atrasado. Tá na hora de me dar meu presente logo. Nem ganhou nenhum, né, no dia de Natal, né? Mas faltou um. Tá quase, amor. Já tá, já. Ahn? Oh! Tava te gravando. Ok, pode abrir a caixinha, hein. Uh! Não embrulhou? Que vergonha! Chegou atrasado, não é minha culpa. É a culpa do correio. Cuidado, pra não estragar. Exato. Olha, eu acho que o maior perigo agora é de eu me cortar, não é mesmo? O que é isso? O que é isso? Uou! Uou! Mais doce! Meu Deus! Que marca? Kinder. Pois é, gente. Gente! Uou! Tem um... Era pra vir os dois Kinder juntos, mas... Tem um creme e chocolate e bolacha. Ah, você vai abrir um agora e comer e mostrar pra eles, não é mesmo? Claro, claro. É pro vídeo, né? Tem o que comer. É, é uma boa desculpa, não é mesmo? Exato. Olha, gente, formatinho de um hipopótamo. Isso mesmo. Por isso que o nome é Happy Hippo. Hippo hipopótamo. Exatamente. Vai, abre aí, então. Ah, e eles decidiram participar da briga nacional brasileira de biscoito ou bolacha. Eles colocaram biscoito em inglês, em vez de bolacha. Então, gente, a própria Kinder decidiu que é biscoito. Não que eu gostei, né? Porque eu prefiro bolacha mesmo. Mas enfim, vamos lá. Olha, parece que tem uns granuladinhos em volta. Isso. Olha que gosto. Nem sei se esse tem no Brasil. Se tiver, fala pra gente, né? Uhum. Que legal, que legal. Bem na hora que a gordinha foi comer, foi o arquivo corrompido. Galera, na hora que eu tava editando e passei os vídeos que a gente gravou hoje com a gordinha, que vocês vão ver agora a próxima cena, corrompeu. E aí a parte que ela provou e que eu falei que, olha, vou mostrar meu peso agora, foi tudo corrompido graças ao arquivo. Desculpem, mas ela adorou o doce. Ficou apaixonado pelo doce. Eu também provei e é muito gostoso. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que a gente mostra no próximo vídeo, como é que é o doce por dentro. Mas, infelizmente, o arquivo corrompeu. Então, fique agora a parte desse corte que eu vou fazer agora, com o meu peso e o final do vídeo aí que a gente falou muitas coisas pra vocês. Vamos lá, galera. Quatro meses de dieta. Vamos ver quanto que eu perdi. Ou se eu ganhei algo, não é mesmo? Vamos lá, rapaziada. Mês de dezembro. É, realmente, gente, não deu. Novembro foi o que eu falei pra vocês, eu fiquei doente. Acabei, consegui perder um quilo e seiscentos. Foi até impressionante pra mim. Mesmo estando doente, consegui emagrecer. Mas mês de dezembro foi o pé, foi tudo junto, festas. Acontece muito isso no final do ano. Mas o que atrapalhou muito foi eu não poder correr por causa do pé. Mas fiquem tranquilos, que essa panchola aqui, ó, a cara do leão não vai ficar tão inchada, ela vai ficar bem retinha, tá bom? Fiquem tranquilos que eu não desisti. Meu pé já tá bem melhor, ainda tá doendo um pouco. Por incrível que pareça, tá doendo sim. É, mas aí que tá. É a sua culpa, né? Porque você não tomou o antibiótico direito. Ficou esquecendo de tomar, né? Na verdade é que eu tenho muita coisa pra fazer o dia inteiro. Além de cuidar do gordinho e tudo mais, eu acabei esquecendo. É. Mas o que a gente teve que falar aqui também é a nossa Restrosprecritivas do Casal América de 2017. Vamos começar pelas coisas ruins, não é mesmo? No começo do ano, a gordinha teve alguns probleminhas aí com a saúde, né? Sim. Eu caí numa depressão muito forte. Sofri bastante. Eu realmente estava com vontade de acabar com a minha vida. E, de fato, foi assim um dos motivos pelo qual o Dani teve que ficar em casa comigo. Porque era ou isso ou eu ficar internada pra gente ter certeza de que eu não ia fazer nenhuma besteira. E que foi também outros problemas em 2016 que eu não pude trabalhar porque piorou, né? E foi piorando até esse ano. E também rolou agora as minhas paradas dos desmaios, né? Assim, eu acho que foi na primavera que começou tudo isso. Foi por aí. É. Talvez esse é o comecinho do verão. Eu comecei a desmaiar. E começou assim, só de vez em quando, quando andava bastante e aí foi piorando. Até que cheguei ao ponto que eu tô agora de... Eu não posso ficar em pé por mais de, sei lá, três minutinhos. Senão eu, realmente, eu caio no chão. Eu desmaio 100%. Também teve o caso que eu fui tentar me arriscar lá. Como todo mundo viu o vídeo. Quem não viu, vai lá ver que tá aí no canal. Que eu fui tentar tirar minha carteira de motorista pra tentar aplicar pro Lyft, que era pra aplicar agora em dezembro. E eu não consegui. Não consegui, mas não desisti. Nesse ano que está chegando agora, 2018, você pretende tentar de novo, estudar mais e tentar novamente. Se não for 2018, vai ser 2019, a gente não vai desistir. E concluindo tudo isso de coisas ruins que a gente lembra, porque teve outras coisas que talvez a gente não lembre, né? Algumas coisinhas pequenas. É o caso que a gente até falou em datas e tudo mais. Que minha família, agora nossa família, né? Tá distante e foi o quarto natal que a gente passou longe. E isso eram umas coisas que mexem muito com a gente. E se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue no final de 2018 visitá-los, não sei, ou 2019, meio do ano. A gente quer muito, né? Que isso aconteça. No dia 30 de novembro, a gente marcou três anos sem dar um abraço na nossa família. Eu sei que é mais difícil pra você do que pra mim. E sendo que ele tinha chego, assim, imediatamente antes do natal, então esse foi o quarto natal e vai ser o quarto ano novo que vamos passar longe deles. E é muito assim... É difícil. Eu sei que o povo sempre fala, ah, se emigrar pros Estados Unidos é a melhor coisa do mundo. Tem cada coisa maravilhosa. Tem dificuldade. Mas tem o lado, assim, que parte o coração de ficar distante das pessoas que você ama. Seja por questão financeira ou seja por uma questão, assim, que tem a ver com o seu status imigratório, é difícil ficar longe das pessoas que você ama. Mas vamos pras coisas boas, não é mesmo? Hum. A primeira coisa maravilhosa que aconteceu em 2017... E que pretendemos fazer mais vezes quando tiver nosso apartamentozinho. Sim. Foi a coisa que mais falamos no canal esse ano, que foi que eu e ele fizemos a hipnoterapia. Através da clínica da hipnose, aí no Brasil. Foi um sucesso. É claro que eu ainda estou sentindo alguns sintomas da depressão bipolar, o transtorno bipolar tipo 1 que eu tenho. Porém, a parte da depressão ficou completamente resolvida. Eu não tenho mais a vontade de morrer, eu não tenho, assim, essa falta de vontade de levantar a cama e viver a minha vida. Tudo isso sumiu. E foi exatamente por causa da hipnose. Nunca vou esquecer o dia em que completei a minha primeira sessão, levantei a cadeira e literalmente me senti mais leve. Eu sabia que a minha vida tinha mudado. Eu, assim, quero agradecer a clínica da hipnose por isso. E também não vamos esquecer o primeiro dia que eles entraram em contato, né? Que era pra se soprar lá e acabou acontecendo comigo. E aí o que aconteceu? Eu consegui emagrecer praticamente 25kg em alguns meses. Eu ganhei alguns agora, mas vou perdê-los novamente, eliminá-los, nunca mais voltá-los. Voltá-los. Não é mesmo? Que foi isso? Mas a gente é muito, muito, muito grato a todos aí da clínica da hipnose. Apesar de ter sido um dos acontecimentos negativos de 2017, o fato de eu ter ficado com esse problema dos smiles está, assim, provavelmente está sendo resolvido. Então, um dos pontos positivos é que estamos correndo atrás de tratamento médico, atendimento médico, pra resolver isso o mais rápido possível. E que vai continuar em 2018, provavelmente vai ter coisas aí já em janeiro, a gente vai gravar pra vocês. E graças também a hipnose gratas, tudo isso aí, quem começou a estudar e vai começar a estudar em 2018? E saiu até um videozinho recentemente ela explicando tudo como aconteceu, mas vai começar agora em janeiro, dia 9 de janeiro. Sim, já tenho aulas marcadas e eu vou voltar a estudar no dia 9. Eu estou muito animada, muito feliz e é um sonho realizado pra mim. E por fim, o que a gente fez até no começo do ano foi, tipo, o que a gente conseguiu aplicar para renovar o meu green card para 10 anos, porque o primeiro era só 3, porque a gente já era um recém-casado, não é mesmo? E conseguimos também uma nova advogada, porque a outra deixou a gente na mão! Eu estou muito grata que conseguimos arranjar o dinheiro e fazer tudo a tempo. Assim, demoraram muito esse processo para renovar o green card. Por causa da mudança do novo presidente também, né? Sim, e porque tem muita gente sempre renovando, então quando você for renovar sempre demora um pouco para receber as coisas. Mas o que nós, do Casal América estamos esperando para 2018? A primeira coisa que eu estou esperando para esse ano que está chegando é a simples habilidade de escrever em tudo e aceitar na primeira vez a data de 1 de janeiro de 2018! Porque sempre no primeiro mês tem aquela dificuldade, né? Porque os estudos, né? Claro, melhorar e evoluir e um dia poder fazer uma faculdade, né? Realmente, eu gostaria de me formar nesse ano ainda. Nesse não, né? Em 2018. Não sei se vai dar, vai depender do meu desempenho no curso, mas tomara, né? Eu gostaria de ter meu supletivo, meu diploma bonitinho na mão antes de acabar esse ano que está chegando. Em relação aos smiles que eu tenho sofrido, o meu sonho para 2018 é que a gente possa encontrar uma solução muito boa e permanente para que eu não tenha mais essa dificuldade. Porque eu gostaria de poder ir para um shopping ou ir para um parque e simplesmente ficar andando e aproveitando o momento. E não ficar procurando uma cadeira de rodas em todo lugar. O canal, você tem algum pensamento aí para 2018? Sei que a gente sempre fala isso todo ano, mas eu gostaria muito que o nosso canal pudesse ganhar mais inscritos nesse ano que está chegando. E é claro que eu quero muito, mas muito poder gravar com outros youtubers que gravam e postam vídeos sobre o mesmo assunto que nós. A gente fez isso no ano passado, gravamos com a Júzia e Darisbach. Foi muito legal. Foi top! E eu quero muito fazer coisas desse tipo com muito mais frequência nesse ano de 2018. Para mim, com certeza, o que eu espero é que em janeiro eu já comece a trabalhar. Amém! Com certeza eu vou continuar focado na minha dieta aí, né? É. Eu quero muito baixar esses 100kg e eu vou conseguir esse ano, se Deus quiser. Visitar minha família, se Deus quiser, no final do ano também, que é uma meta que eu queria muito que isso acontecesse. E a minha carteira de motorista, com certeza, é uma coisa que eu espero muito que aconteça, que eu consiga tirar ela. Porque eu quero aplicar para o UberLift em breve. Eu quero muito exercer nessa área, que eu gosto de dirigir, gosto e falo que ganha bem e não ganha mal. E assim, eu teria tempo com a gordinha a hora que eu quisesse. Deu um salário legal, agora posso tirar um, dois diazinhos com ela. Sendo que no mercado não vai ser tão assim, vai ser até difícil para o lado do canal que eu estava conversando com ela. Que a gente queria postar muito mais vídeo, muito mais coisa e eu acho que ano que vem teremos probleminhas sobre isso. Porque o horário que eu vou trabalhar e essas coisas e o tempo vai ser difícil e eu espero que pelo menos um vídeo por semana a gente consiga postar para vocês. Eu queria que fosse mais. Mas trabalho em primeiro lugar porque o YouTube, muita gente acha que paga muito com mil visualizações, mas não paga nada, gente. Gente, tanto aí no Brasil ou tanto assim no YouTube brasileiro quanto no YouTube americano. Eu vejo cada comentário em todo canal imaginável de pessoas falando Nossa, esses YouTubers de hoje em dia estão ganhando dinheiro pra caramba, são praticamente ricos, ganham milhares de dólares por mês. Mentira, né gente? A gente se sente abençoado se a gente ganha tipo 10 centavos num mês. A gente faz porque ama. Sim, e porque amamos vocês. Ah, mas se um dia virar um sustento, aí a gente vai sentar e conversar e ver o que vai fazer. Sim, seria divertido se a gente pudesse fazer com que o YouTube fosse a nossa carreira, mas agora não tem como. Mas saiba YouTube, você nunca vai nos derrubar. Sabe por quê? Porque a gente gosta do que faz e vai continuar fazendo. Isso. E tenha um bom 2018, esse é o último vídeo do ano do Casal América. Oooooooooooooooooooooooooh. No momento antes, daqui a tipo uma semana a gente vai ter mais vídeo. Isso aqui no ano que vem. Ah, não pode. É. Mas não se esqueça de deixar aquele grande like, compartilha, comenta, se inscreve aí no logozinho do Casal América que tá aparecendo por aí. E estão aparecendo os dois últimos vídeos do seu canal, vão lá, assistam e deixam um grande like. Até o ano que vem com mais um vídeo. Tamo junto. Misturado. E tchau.